Vamos começar com São Paulo então. No último sábado, o André Silva saiu do banco para garantir a vitória de São Paulo contra o Atlético Paranaense. E na comemoração ele homenageou a filha. Parabéns pra você! Obrigada! Gostou do gol? Gostei! É, foi pra você, você viu que eu fui lá, né? Você falou que eu... Eu chorei! Você chorou? Ai, que lindo! A versão pai babão do André Silva era o aniversário da filhota e ele deu um gol de presente pra ela. O lançamento já mauliu e os escorou André Silva! O atacante é um cara, a família. Não faz muito tempo ele homenageou também o pai, já falecido. Foi na vitória contra o Atlético Goianiense no Dia dos Pais. E ainda mandou um recado carinhoso pra mãe depois que marcou um gol contra o Vasco. É por tudo isso que a dona Rai sentiu tanta saudade quando o filho tava fora do país. Sete anos e meio de aeroporto, chorado. Nós não temos uma foto que os olhos não estão enchados de chorar. Mas ó, ele é fofo assim, só fora de campo. Em jogo, ele tem sido um atacante carrasco, impiedoso. Tem sido... O André Silva, iluminado! O André chegou ao São Paulo em março, pra ser mais uma opção no ataque, revezando com o Caleri. Só que com a chegada do Zubel Dia, ele precisou ter um pouco mais de paciência pra conquistar esse espaço. E tem dado certo. Dos 38 jogos que ele tem nessa temporada, só 17 foram como titular. Mas ele se mostra bastante eficiente saindo do banco. São Paulo é uma equipe grande. Então, ninguém te garantiza a continuidade tão facilmente. No caso do André, ele o ha feito bem, ha entendido o seu rol. Ele sempre ha tenido boa energia. Quando lhe toca jogar cinco minutos, lhe faz com muita energia. Quando lhe toca jogar de entrada, lhe faz com muita energia. Quando estou contento com ele e com o seu rol dentro da equipe. Ele tem três assistências e sete gols marcados nessa temporada. Seis deles no Campeonato Brasileiro. Marcou quatro vezes, saindo do banco de reservas. Cara, acho que o atacante, quando ele entra no jogo, ele quer muito aquela primeira bola, a segunda bola, pra poder fazer o gol, né? Em três oportunidades, fez o gol da vitória. No Brasileirão, o São Paulo tem quase 55% de aproveitamento nos jogos que o André Silva esteve em campo. E fica também a minha dedicação, aquilo que eu venho fazendo no dia a dia. Claro que é difícil, a gente às vezes quer um pouco mais de minutos, quer mostrar um pouco mais. De titular ou saindo do banco, o torcedor nem importa. Desde que seja a versão André Silva, o Iluminado. André Silva, Iluminado! Muito disputado, né? Nessa janela de transferências em que ele veio pro São Paulo. Outros clubes da Série A estavam de olho também. E mais uma vez, sai do banco, define o placar, né? E entrou no lugar do Caleri. Isso não levou cinco minutos, né? O mais importante é que ele entendeu seu rol. Ele chegou e sabe que é jogador reserva para entrar nos... Até quando? Até quando? Até quando o São Paulo tiver Caleri e Luciano? Tem isso. Tem isso também. É difícil tirar. Mas enfim, acho que o técnico deixa bem claro que ele é um jogador de elenco, que não incomoda por ter poucas participações, poucos minutos e que quando entra, entra... Se mostra dedicado nos treinos e quando entra, entra com dedicação, entra com vontade e dá resultado. Acho que é isso que é importante e aí vale muito a pena ter jogadores como esse dentro do elenco. Muito a pena mesmo. Os jogadores que entendem o seu papel dentro de um elenco, eles são tão relevantes quanto as estrelas do time. Você ter vários jogadores que têm entendimento de qual é a sua participação dentro de um grupo e que eles fazem parte daquele grupo, que eles contribuem, eles têm uma relevância muito grande, tanto quanto os principais jogadores. Temos mais um exemplo aí, né, Luiz? Exato, Mário. Quando a gente fala de elenco, de repertório, né, muito se fala dos grandes times do futebol brasileiro em termos de investimento, né, de opções do Banco de Reservas. A gente fala de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético Mineiro. E o São Paulo tem no André Silva uma dessas armas, por mais que o Banco do São Paulo não seja um banco tão robusto como o desses times que eu citei agora. Mas só para termos de comparação, Ferreirinho e André Silva são dois jogadores que, sempre que entram, potencializam o ataque do São Paulo. É óbvio que é muito ruim você ser um jogador de futebol profissional e ter a total clareza de que você não é o titular e não será o titular, mesmo se o titular viver uma fase ruim, porque o Caleri não vive a melhor temporada dele na carreira, dos quatro grandes aqui do futebol brasileiro, incluindo até o Santos. O Caleri é o terceiro artilheiro, se a gente colocar Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos nessa disputa. E o Santos tem menos jogos porque disputa só a Série B nesse segundo semestre. E mesmo assim, não vivendo a melhor fase da carreira no São Paulo, o Caleri ainda é titular. Principalmente pelo que ele entrega sem a bola. Na parte física, fazendo o pivô no esquema que o Zubeldia gosta, necessariamente precisa de um centroavante que brigue com os dois zagueiros. E esse é o papel que o Caleri faz. Acaba abdicando um pouco dos gols. A gente está vendo aí na tarde que ele só tem um gol nos últimos 12 jogos. E o André Silva vem entregando muito mais do que ele em números. Mas para a ideia de jogo do Zubeldia, de desgaste do adversário no setor defensivo, principalmente com o centroavante indo para o choque, o Caleri é e será a primeira opção. Se para o André Silva está tudo bem, e ao que parece está tudo bem, porque além de voluntarioso, ele é um jogador de grupo, então está tudo certo. A torcida do São Paulo adora o André Silva, mas o Caleri é um ídolo. E dificilmente ele vai perder a posição. Por isso que eu perguntei, até quando? Porque o momento em números do André Silva é melhor. Mas o Zubeldia já fez exatamente esse elogio. Aliás, essa opinião do Luiz foi feita em forma de elogio do Zubeldia ao Caleri em algumas coletivas, inclusive quando ele apresenta menos do que a gente sabe que ele pode entregar. Sim, até joga um pouco mais para cima do que realmente é a verdade. Daquela valorizada para explicar também o motivo do jogador ser titular. Dificilmente você vai tirar um jogador desse porte, com esse cartaz, colocar no banco de reservas e vai colocar um outro sem grife. Porque o André Silva não tem grife. O problema é esse. A gente sabe que no futebol isso tem relevância. O Caleri não é só a grife, é ídolo também. Obviamente que a grife é construída pela história do jogador, pelo desenvolvimento do jogador. E ele pode construir no próprio espaço, como o caso do Caleri. Mas é difícil. Muitas vezes é difícil sair um jogador até com uma fase pior para entrar outro, quando aquele jogador tem tanto peso, tanta história, tem idolatria. Então a tarefa do André Silva para virar titular no São Paulo é muito dura. E o André já foi testado até como segundo atacante, jogando com o Caleri. Mas em jogos específicos e já ficou provado que não dá certo. Não funcionou. Estamos, assim, essa matéria nos mostra que estamos em plena data FIFA. Por quê? Não, porque nós vamos fazer análise de elenco. Ah, a gente vai ter muito tempo. Durante uma semana vamos fazer análise de elenco. Não, nessa a gente ainda tem jogo. É. Quarta-feira, quiçá duas. Não é verdade? Duas semanas. Joguinho, joguinho. Ah, duas semanas falando de análise de elenco. Não vamos se precipitar, não. Vamos deixar a meta aberta. É estadual, viu, que estraga o calendário. É estadual. Para duas semanas para ficar jogando praticamente nada. Mas é estadual que estraga o calendário.